Sabe onde eu estou outra vez? No salão de beleza, né? Dá pra ver! E sabe em quem eu vou me transformar hoje? Na Ladybug! Sim! Essa menina linda, a Marinette! E pra isso, eu vou desmontar todo esse meu visual de guerreira samurai. Eu amo muito esse visual, mas a ocasião é especial, então tudo bem. Inclusive, oi robozinho cabeleireiro! Hoje, você vai me transformar e vai pintar o meu cabelo de azul! Eu deixo, vou sentar aqui e por favor, me deixa igualzinho a Ladybug! Então, vamos começar essa transformação! E pra o cabelo, eu escolho esse cabelo de Halloween, que tem as xuxinhas cor vermelha e pinto de azul! Olha como ficou igualzinho a da Marinette! Esse cabelo tá mais do que parecido, está perfeito! Agora, a gente precisa encontrar uma máscara, porque a Ladybug usa uma máscara vermelha. Mas se a gente não achar, a gente coloca uma que fique legal também. Eu sei que tem uma azul, que vai combinar bastante. Olha, combina com o cabelo. Ficou perfeito também! Finalizamos a primeira etapa dessa transformação. E olha como eu já estou diferente! Esse cabelo azul da Marinette tá um arraso! Agora, bora trocar de roupa! E pra começar, eu preciso tirar essa minha tiara, que é o meu item favorito e que está sempre comigo. Mas não tem nada a ver com a Ladybug, né? Agora, a blusa. Que tal uma blusa vermelha com bolinhas mais escuras? Tem uma perfeita aqui! Olha que linda! E pra combinar, nós temos uma calça com a mesma estampa. Ela fica mesmo parecendo uma linda joaninha. Esse é mesmo o uniforme da Ladybug aqui no PKXD! E pra complementar esse visual, que tal luvas mais escuras, uma luvinha do Halloween? Olha como vai ficar legal! E nos pezinhos também! A gente pode colocar ou vermelho ou um sapatinho preto. Hum, o que vocês preferem? Vermelho ou o preto? Eu acho que o preto ficou muito melhor! Vamos ficar com esse mesmo! Agora é só tirar as espadas de guerreira e a Ladybug está pronto! Prontinha! Olha que linda! Igualzinha! E agora, a grande surpresa que eu preparei pra vocês! Mas antes, repara mais um pouquinho nesse look perfeito de Ladybug! Todos no universo vão me reconhecer! Eles vão perceber que eu estou vestida de Ladybug! Agora eu pensei como ficaria uma fantasia de Cat Noir também! Eu gostaria de descobrir! Mas antes, eu tenho uma grande coisa pra mostrar pra vocês! Uma grande surpresa! Eu preparei algo muito especial! E acho que vocês vão amar! Então vamos pra minha casa porque a surpresa está aqui! Nessa casa! A Casa Balada! Porque ela tem dois andares! Então eu precisava de dois andares pra criar essa surpresa! Todo mundo que é fã de Ladybug sabe que ela mora em cima do quê? De uma farmácia? Não! Em cima de uma padaria! Sim! A padaria da família dela! E olha o que eu construí aqui! E que ficou igualzinho! E tão fofo quanto a padaria da Ladybug! Olha quanta coisa gostosa! Tem bolo, tem torta! Me conta nos comentários se você gostaria de vir aqui na minha casa padaria da Ladybug! Mas você tá achando que é só isso? Não! Nós vamos construir mais um pedaço da Casa da Ladybug aqui na minha casa! E quando você vier, vai poder aproveitar todo esse espaço! Aqui, no andar de cima da padaria, nós vamos construir o quarto da Ladybug! Sim! Eu prometo que vai ficar igualzinho e você vai conseguir construir um na sua casa também! Olha, essa é a nossa referência! O quarto da Ladybug! Nós vamos copiar a cama, a escada, o computador, aquela penteadeira, o divã... Tudinho! Eu quero deixar o mais parecido possível! Então, bora começar! E esse cantinho aqui da casa está perfeito para o quarto da Marinette! É claro que a gente não tem itens iguaizinhos do quarto da Marinette! Mas a gente vai procurar os mais parecidos! Por exemplo, uma cama preta e rosa! Eu tenho essa aqui da Hello Kitty! Se você não tiver, você escolhe uma outra que também seja parecida! Eu vou escolher esse computador e já já eu vou organizar ele de um jeito que vai ficar melhor! Mas primeiro eu vou colocar essa divisória aqui para servir de prateleira! Se você virar a sua casa e deixar a parede transparente, você consegue colocar o computador mais para dentro da parede! Olha, assim ele ocupa menos espaço! Uma cadeira para o computador! E agora vamos preencher essa prateleira com itens para parecer que ela está cheia dos cacarecos da Marinette! Assim como estava na nossa foto de referência! A prateleira dela estava cheia de coisas! E assim ficou bem parecido! Na hora de construir a escada, eu percebi que não ia dar muito certo com a cama encostada na parede! Então eu tive que afastá-las um pouco para conseguir concluir a ideia que eu tive de escada! Que era usando essas duas rampas! Afastando um pouco deu super certo! E é claro que a gente não vai deixar um buraco ali, né? Eu tentei tampar com essa almofada fofinha, mas não deu certo! Então eu fiz uma outra prateleira um pouco para cima da cama! E olha como ficou ótimo! A penteadeira e um tapete no chão! Porque a Marinette tem um tapete lindo, preto e rosa! Mas a gente tem esse lindo aqui de coração também! Para o divã, eu escolhi esse puff de gato! Porque ele é branco, preto e rosa! E aqui no canto, o espelho! Para finalizar, só está faltando o tapetinho que fica perto da penteadeira! Prontinho, terminamos! E aí, você gostou desse quarto da Ladybug? Olha como ficou lindo e parecidíssimo! Será que eu te deixei com vontade de construir um também? Se você fizer o seu, não precisa ser igualzinho esse, né? Esse é só uma das opções que você pode explorar a sua criatividade! Me marca nas suas redes sociais na foto para eu conferir a sua criatividade! E que tal você vir tomar um café comigo aqui na padaria também? Eu vou amar! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like! E é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho! Assim você não perde o próximo vídeo! Agora, um beijo e tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!